Crianças e Covid-19. Escolas podem voltar normalmente? Então, isso é um debate intenso atualmente. O mundo está vivendo esse debate e a gente também está vivendo esse debate. A gente tem que abrir as escolas, as crianças podem voltar, as crianças são mais suscetíveis, não são. Então, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que as crianças parecem ter formas mais leves da doença. Isso é um fato. A gente sabe também que parece que as crianças se infectam menos, mesmo quando expostas, elas são menos infectadas, por algum motivo. E, curiosamente, também parecem transmitir menos. Então, elas têm formas mais leves, parecem se infectar menos e parecem transmitir menos. Isso pode fazer com que a gente pense que as escolas, então, possam voltar normalmente. O problema é que, dentro da escola, essas crianças têm grandes interações, podem acabar voltando para suas casas transmitindo, mas, ok, elas transmitem menos. Mas, e temos também o problema de todos os profissionais de saúde, que são adultos, e alguns deles com doenças crônicas, que trabalham nessas escolas. Então, todo o retorno às atividades escolares precisa estar muito bem estruturado dentro de uma pauta de testagem, isolamento de casos e, obviamente, reabertura num momento em que haja redução do número de casos naquela região. Então, tudo isso é muito importante. Mas, pensando em relação às crianças especificamente, todas as crianças são suscetíveis, independente da idade. Mas, parece que elas têm formas mais leves da doença e, muitas vezes, se infectam menos e também transmitem menos. Então, não é verdade que as crianças não contraem o coronavírus, né? Criança contraem sim. Sim. E termina sendo aí uma fonte de transmissão, né? Ela pode ser uma fonte de transmissão. Música